Como é que estão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos. Esta é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, eu gravei ele hoje de manhã cedo. Aí eu tive de sair e não pude postar porque, por algum motivo, sei lá eu qual, ele foi parar em Yellow Flag e aí vocês sabem que eu não posso postar, porque já deu problema no outro canal. Mas nós vamos regravar, então, se vocês estão ouvindo, é porque desta vez deu certo. Só que antes disso eu quero falar para vocês a respeito de algo que está me deixando aí já de saco cheio. São alguns comentários de pessoas que, se não estão satisfeitos com o canal, pessoal, não venham aqui me atazanar a vida. Esse cidadão, até ocultei o nome dele aqui, ele disse o seguinte, já isso não veio conspiração em tudo, leu demais, para começar não é demais separado, é junto, em excesso. Agora tudo é conectado a motivos secretos. Meu amigo, se não fosse, eu não traria como tema aqui. Tem muita coisa que eu não posso falar diretamente, então eu tenho de concluir que as pessoas que estão aqui têm inteligência que chega para entender que eu estou falando muitas coisas na entrelinha. Se você não tem essa capacidade de entender as entrelinhas, não fique nesse canal, pelo amor de Deus. Ou pelo menos não comente, senta lá no cantinho, Cláudia, e fica lá assistindo, até que você entenda. Esse outro aqui, enquanto outros canais, como ele citou o nome aqui, tratam de inteligência, esse trata de misticismo e atração de pessoas para perder tempo. Cidadão, suma, não venha mais aqui perder tempo, vai lá para o canalzinho que você citou, não estou dizendo se é bom ou ruim, nem sei qual canal é esse, vai lá, não venha mais aqui. A mesma coisa esse aqui. Eu vejo os vídeos deste tipo de canal, para ver se tem alguma coisa de boa para reter. Mente vazia não consegue reter nada, a mente vazia permanecerá vazia. Ele diz assim, mas é difícil, linkar a tal estrela azul foi ridículo. Mais uma vez, vou dizer a mesma coisa que eu disse aqui para esse cidadão aqui de cima. Se eu estou trazendo o tema, é porque ele tem a ver. Só que eu não posso falar diretamente, porque eu não tenho como provar isso. Por isso que na comunidade fechada eu faço um escalonamento de conhecimento. Porque se eu pegar uma pessoa plenamente ignorante, como esse que comentou aqui, e colocar ele no tema que vocês que já estão mais avançados já compreenderam, ele não vai entender nada. Por isso fica difícil trazer conteúdo aqui no canal aberto. Eu faço em consideração das pessoas que estão interessadas. Mas se fosse por conta desse tipo de indivíduo aqui, esse e esse, eu não traria mais, sinceramente. Diz ele assim, pensa nisso, eu tenho uma calça azul. Será que a minha calça azul é a origem do nome? Mas é muita ignorância mesmo. Ou será que o nome vem do carro azul? O cara tem que rir no fim. Ele diz assim, você deve ter rido muito pensando no quanto nos fez de idiotas. Não, idiota é você. Isso sim, sinceramente. Então não perca mais tempo aqui. Se você acha que você não tem nada para reter, é que não retorne mais. E se você não entendeu o tema, pergunte. Ou fique quietinho, espere. Conecte com outros temas que eu estou trazendo. Desculpa aí, pessoal, o desabafo. Mas, sinceramente, muitas vezes eu já pensei parar com essa... Eu ia chamar de outra coisa aí, mas eu acabo em consideração aos demais aí, mantendo isso aqui. Vamos lá, vamos adiante. É o seguinte. Estados Unidos, Reino Unido e aliados vinculam o governo chinês ao hack da Microsoft. Eu não vou nem entrar em detalhes disso aqui, porque isso aqui, ele só prova aquilo que eu falei para vocês quando eu trouxe o tema do cyber polígono. Está aqui também, nesse canal, o tema do cyber polígono. Mas é o seguinte. Estados Unidos, Reino Unido e aliados, que é a OTAN, inclusive, atribuíram formalmente o hack da Microsoft Exchange a fatores, atores, aliás, afiliados ao governo chinês e acusaram lideranças de Pequim de uma ampla gama de atividades cibernéticas maliciosas. O governo de Pequim nega veementemente. Vocês sabem que isso já foi atribuído anteriormente a outro adversário dos Estados Unidos, que é a Rússia. Não estou aqui dizendo que Rússia ou China fizeram ou deixaram de fazer, porque eu não tenho os instrumentos para ter provas de negativa ou de afirmativa nesse sentido. Eles lá que estão se acusando que se entendam. Agora, é exatamente isso que eu falava que iria acontecer, que cada vez mais eles iriam começar a acusar da existência desses hacks, porque eles têm por objetivo isto aqui, o fim da privacidade de correspondência digital, e não só de correspondência digital, mas de toda a privacidade na internet, e principalmente, fim das liberdades. Porque a partir do momento em que se cria um pânico cibernético, como foi criado um pânico lá em 2001, e aquilo justificou uma série de medidas que tiraram as liberdades das pessoas. Quem não nasceu um bom período antes de 2001, não faz ideia de como o mundo mudou de lá para cá. E aí, agora, começam-se outros temas, um do qual nós estamos passando agora, o flagelo, que já tirou um monte de liberdades. Eu falava que isso ia acontecer lá no comecinho disso tudo. Riram como os idiotas que riram no começo. Me desculpe, eu estou realmente indignado com a falta de consideração de algumas pessoas. A gente está aqui trazendo um conteúdo, e aí vem a pessoa ridicularizar a gente. Se foi outra intenção, me desculpe, mas foi assim que eu entendi. Mas, enfim, eu trouxe a informação no passado, ridicularizaram, aconteceu. Agora eu estou falando de outra coisa, de outro tema, eu falei de Jeff Bezos, as pessoas não entendem, e aí você vai se prejudicando junto, porque a manada não entende, a grande massa ignorante não entende o que está acontecendo. e a mesma coisa vai acontecer em relação a cyber hacking, o cyber hacking que eles estão acusando. E veja só, eles dizem aqui, que a acusação que não foi selada na segunda-feira, alega que os hackers visaram, entre outras coisas, a pesquisa do quê? Isso aqui, que eu não vou nem fixar muito aqui na tela, para não dar problema, mas isso aqui eu já estou falando para vocês lá na comunidade, ou não. Para quem está mais avançado, sabe que eu estou avisando a respeito disso. E essa matéria aqui, que fala do fim da privacidade de correspondência digital, nem é nova, isso aqui é de fevereiro, 3 de 2 de 2021, começo desse ano. Aqui diz o seguinte, a União Europeia deseja que todos os chats, mensagens e e-mails privados, sejam automaticamente pesquisados, em busca de conteúdo suspeito, de maneira geral e indiscriminada. O objetivo declarado, processar os problemas infantis, que acontecem aí na internet, vocês sabem que realmente existe, o resultado, vigilância em massa, por meio de mensagens em tempo real, totalmente automatizadas, e controle de bate-papo, e o fim do sigilo da correspondência digital. De fato, isso aqui já existe, desde que a internet existe. Quem nunca ouviu falar aí no projeto Echelon? Espero que todos já tenham ouvido falar, pelo menos aqueles que me acompanham há muito tempo. Então, sempre existiu essa vigilância, só que agora eles querem oficializar, de tal forma que, não seria necessário mais nenhum tipo de ordem judicial, não, já está autorizado automaticamente, para qualquer autoridade, que estiver encaixada em alguma lista, e de pessoas com essa autorização, para vasculhar seus e-mails, suas mensagens de chat e tal, tudo numa espécie de programa de busca. Então, como isso afeta você? Todas as suas conversas de bate-papo e e-mail, serão automaticamente pesquisados, em busca de conteúdo suspeito. Se um algoritmo classificar o conteúdo de uma mensagem, como suspeito, suas fotos privadas ou íntimas, podem ser vistas por funcionários, blá blá blá, flirts e sexting, sei lá o que é isso, podem ser lidos por funcionários, e contratados de corporação, você pode ser denunciado e investigado falsamente, por supostamente disseminar material problemático, em sua próxima viagem ao exterior, você pode esperar grandes problemas, imagina você, acha que está tudo certo, você vive no Brasil, está conversando aqui, sobre assuntos que aqui não tem muito problema, mas aí você vai viajar à Europa, chegando lá, você acaba enfrentando realmente problemas com as autoridades, que acharam algo lá, que em algum determinado momento você disse, numa brincadeira, ou de alguma maneira aí, que na visão deles poderia afetar, e você estará processado, preso, enfim, sabe-se lá o que, tudo pode acontecer. O serviço de inteligência e os hackers, podem espionar seus bate-papos, etc, etc. Isso é só o começo. Óbvio, né pessoal? Óbvio. Com a desculpa de se buscar segurança nas redes, que foi exatamente, isso aqui é uma matéria da Bloomberg, eu vou colocar inclusive aqui na descrição do vídeo, com a desculpa de se buscar segurança, que foi exatamente o que se discutiu no Fórum Econômico Mundial, no Cyber Polígono, nós vamos, paulatinamente, perdendo as liberdades. E as liberdades nas redes são algumas das últimas liberdades que ainda restam para o ser humano. Inclusive, a liberdade de a gente trazer alguns conteúdos que, infelizmente, apenas uma minoria de pessoas tem interesse em compreender, e dentro destes ainda, a gente tem a infelicidade de perceber que muitos não compreendem o que estão ouvindo. Obviamente, muitas coisas a gente não pode dizer diretamente, tem a dizer nas entrelinhas, mas as pessoas que acham que estão sendo feitas de idiotas, na verdade, estão sendo idiotas por não entenderem aquilo que a gente está tentando fazer para ajudar. Mas, faz parte, a gente se irrita, mas entende que existe gente para todo tipo. Pessoal, infelizmente, a gente tem de passar por esse tipo de coisa. Mas é isso aí, vamos em frente. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. tchau.